Aqui com a notícia de que morreu hoje, aos 66 anos, o ex-deputado estadual e ex-presidente lá da Alerje, Jorge Pisciani. Pois é, ele estava internado, Pati, desde o dia 8 de abril, num hospital aqui em São Paulo, para tratar um câncer na bexiga. Pisciani foi presidente da LESP, a Assembleia Legislativa do Rio, como você disse, conquistou o primeiro mandato como deputado estadual em 1990, depois foi eleito para mais cinco. Jorge Pisciani foi presidente da Alerje entre 2003 e 2010. No último ano, inclusive, alvo aqui de muita notícia, algumas investigações envolvendo fraudes, alguns setores ali da Prefeitura do Rio de Janeiro e agora a gente traz aí a notícia então da morte do ex-deputado estadual do Rio, figura muito conhecida por lá.